Bom dia, coleguinha, como vai? Boa tarde, boa tarde, boa tarde coleguinha, boa tarde coleguinha, como vai? Oi meus amores, estamos aqui novamente para mais uma aula legal, vamos lá? E hoje nós vamos falar sobre motricidade, é, nós vamos brincar. E para iniciar, nós vamos brincar daquela brincadeira que vocês gostam, ó, vivo, morto. Quem lembra? Toda vez que a tia Ludmila falar vivo, nós vamos levantar os nossos braços. E toda vez que falar morto, nós vamos baixar os braços e o corpo. Tá bom? Vamos lá? Vamos, preparou, ficou em pé, isso. Um, dois, três e vivo, morto, vivo, morto, morto. Vivo, vivo, morto, vivo. Ai, que legal! E aí, quem tá conseguindo? Agora nós vamos fazer bem devagar. Bora lá? Preparou? Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Ai, que legal! Conseguiram? Agora nós vamos fazer rápido, muito rápido. Prepara, vamos lá! Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto. Vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo, morto, morto, vivo, morto, 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 morto. E aí, quem acertou? Tá de parabéns, muito bem. Agora eu quero mandar vocês a brincar. Sim, só que antes da gente continuar brincando, nós vamos fazer um brinquedo. Chamado de peteca. Isso mesmo, vamos lá? Vamos lá agora fazer nossa peteca. Nós vamos precisar de uma sacola. Olha só. Uma sacola, tesoura e revista. Se não tiver revista pode ser jornal velho, tá bom? Você vai pedir para um adulto cortar as alças da sacola. Olha só. Tirei as duas alças da sacola. Vamos guardar que não vamos precisar. Ficou assim. Agora vamos cortar aqui na lateral da sacola. Vamos dividir a sacola em dois pedaços. Vamos lá. Cortou de um lado. Agora vamos cortar do outro. Do outro lado. Olha só. Dois pedaços. Isso. E com a revista nós vamos agora amassar. Olha. Amassa. Faz uma bolinha. Vamos precisar de várias folhas. Vai ficar uma bola bem legal. Olha. Vamos juntando uma folha junto com a outra. E vamos fazer nossa bolinha. Mais um. Pronto. Tá ótimo a nossa bola. Olha só o tamanho. E agora nós vamos colocar aqui no meio das duas partes da nossa sacola. Cortar. E nós vamos fechar assim. Ó. Puxar as pontas. Puxar as pontas. E com as alças da sacola nós vamos amarrar aqui. Ó. Amarrou. Agora a outra. Agora a outra. Vamos amarrar novamente. Tá bem segura. Pronto. Olha que legal. Nossa peteca. E com a sua criança. Agora nós vamos brincar com a nossa peteca. Jogando de uma mão para a outra. Vai lá. Muito bem. E agora nós vamos fazer isso andando para frente e para trás. Vamos tentar. Ó. Para frente. Para trás. Mais uma vez. Para frente. Para trás. E que tal agora a gente pular fazendo isso. Vamos lá. Pulando. Junto com a nossa peteca. Para frente. Para trás. Pula. Novamente. Para frente. Para trás. Isso. Que legal. Nós podemos também usar ainda. Ó. A nossa revista. Olha. E fazer assim. Ó. Com cuidado. Para não deixar. Nossa peteca. Cair. Quem consegue alto. Vai lá. Vai. Caiu. Que legal. Crianças. Gostaram dessa brincadeira da peteca? Ela é muito legal. Você também pode brincar. De jogar para a mamãe. E a mamãe jogar para você. Ou para o papai. E ele jogar para você. Gostaram? Beijos. Amores. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.